Então gente, mais um vídeo pra vocês, hoje eu vou fazer um spa day para dormir Então é mais um glow up assim pra dormir e lavar o cabelo, fiz hidratação, várias coisas na pele Espero que vocês gostem desse vídeo, ó, meu cabelo aí estava super sujo, então a gente vai lavar Ó gente, já saí de banho, tô aqui com o cabelo pingando mesmo Eu vou passar um ingratante no meu corpo assim, que é esse daqui Vocês já viram, né, por aqui no meu canal? Gente, ó, essa cabeceira aqui é nova na minha cama Quem não viu ainda, tem vídeo de decoração, tá? Onde eu mostro assim, toda a decoração que eu tô montando no meu quarto Então vocês vão ver muito essa parte da cabeceira que eu acho bem bonita pra filmar produto, essas coisas Então, ó, hidratante Nivea, tô usando este Que ele já tá acabando e tá no meu Project Pen pra acabar Ó gente, eu fiz a unha com aquele esmalte mesmo que eu falei E ficou maravilhoso O problema da minha unha é só a cutícula Porque ela ficou com a cutícula um pouquinho feia logo, tipo, pintei ontem E já tava com a cutícula assim, meio feia, porque eu não faço, sabe? Mas é que até que tá bonitinha essa mão Eu preciso segurar, né, assim, comprar uma caneta hidratante de cutícula, porque a minha acabou Pra ficar passando Mas enfim, gente, lindo esse esmalte Eu preferi deixar a minha unha curtinha mesmo Ó, tá bem curtinha Mas é porque minha unha, ela tem um formato grande Mas tá bem curtinha E eu achei muito chique, assim Amei Daí agora, gente, ó Vou tentar secar esse cabelo que tá pingando mesmo Secar com ele na toalha Vou passar pra eu tô térmica Vou finalizar e mostrar tudo pra vocês Preciso ver a minha pele, né Que eu queria finalizar, passar hidratante Pra eu me dormir também com vocês Porque esse é um spadei, tá? Não é um arrumas comigo, então é um spadei pra eu dormir Então, vou tentar finalizar aqui meu cabelo junto com vocês Ó, gente, o cabelo tá úmido Aqui a minha cabeceira nova Vai aparecer muito aí nos cenários pra vocês E eu vou usar esse protetor térmico aqui, tá? Que é esse... Da Loreal Recebe, que tem 10 benefícios, enfim Ele é bem famosinho no app vizinho de vídeos Inclusive, se você não me segue, vai me seguir Arroba além do cenário E eu também fiz minhas unhas Aí agora eu vou passar, tá, gente? Ele é bem cheiroso E ele é assim, nessa consistência Eu vou secar, né Não vou deixar ele assim Sempre bom você passar o protetor térmico E eu também fiz minhas unhas E eu também fiz minhas unhas E eu também fiz minhas unhas Tchau. 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 Voltei. E voltei já com meu cabelinho chico. Agora eu vou pentear, gente. Porque eu não... Às vezes eu seco assim, nem costumo pentear. Então eu vou pentear. Usei com meu cabelo oleoso e tal. Daí não é interessante você passar a escova suja no seu cabelo limpo, né? Só pra... Deixar meu cabelo, ó. Só pra deixar meu cabelo assim, ó. Escovadinho certinho, sabe? E aí, olha só o resultado. Foi muito brilhoso. Agora, gente, a gente vai fazer o skin care, ó. Dessa pele. Que é o skin care que eu faria normalmente agora pra dormir. É o skin care noturno mesmo. Então, como eu vou dormir, ó. A gente vai fazer... Eu lavei meu rosto com aquele sabedentidade drenado, sabe? De bebê. Vou deixar foco aí pra vocês. E aí, o que é que eu faço também? Eu aplico esse hidratante aqui, ó. Da CeraVe. Que ele é um creme de... É um cremezinho, gente. De hidratação. E eu gosto muito dele, tá? Ele é... E eu passo aqui no pescoço também. Porque tudo que você passar no rosto, eu passo no pescoço também, tá? Então, ó. Esse aqui, ele... Gente, não é caro. Ele foi... 30 reais. E, gente, é preço de Nivea, tá? Pra um CeraVe, tá preço de Nivea. Mas ele é 30 reais esse, porque ele é pequenininho. Tem outros modelos de CeraVe que são muito mais caros, né? Mas, ó. Pega aqui o nome pra vocês verem qual que é. Porque é muito bom, tá, gente? Ele realmente hidrata. Esse aqui é o creme mesmo. Então, a textura dele é um pouquinho mais densa do que a loção. Porque também tem loção. Ó. Eu vou espelhar aqui no pescoço. E, às vezes, eu gosto de fazer também uma drenagem, né? Assim. A gente arrasta aqui, ó. E vai fazendo esse movimento pra fazer, tipo, uma drenagem no rosto. Eu também gosto de aplicar o ingratante labial. Tá aqui na minha necessaire. Daí por isso que eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui, ó. Ele é tipo um protetor labialzinho. manteiga de cacau. Pra dormir é ótimo. E também cuido da minha sobrancelha, tá? Minha sobrancelha, gente, atualmente ela está assim. Porque eu quero que ela cresça e encha, tá? Então eu tô usando Minoxidil. Na sobrancelha. Meu Minoxidil tá aqui, ó. Nesse potinho. É... Esse aplicador de sobrancelha mesmo. Que eu achei mais fácil de aplicar. Então eu vou aplicar com vocês aqui. Eu coloquei aqui, como eu falei pra vocês. É Minoxidil. E aí... Eu aplico como se fosse uma máscara de cílio, sabe? Mas cuidado, tá? Não vá aplicar em outras regiões. Porque, como eu falei, isso aqui é um Minoxidil. E se você derrubar, assim, em alguns lugares, ele cresce pelo, tá? Então cuidado. Aplica realmente assim. E se você ver que você aplicou muito em outro lugar, aí você, tipo, limpa com contonete, ó. Aqui em cima eu aplico bem porque essa área não tem pelo. E eu quero que cresça. Então eu aplico bastante aqui, ó. Aqui, ó. Nesse início. Então é isso, tá, gente? Todas as noites você tem que fazer isso. Aplicar Minoxidil. Eu também uso aquele gel da Ruby Rose. Que ajuda a crescer mais ainda também. Que eu quero essas sobrancelhas, gente, enormes. Eu adoro essas coisas. Essas sombras... Eu... Acho tão bonito esse sobrancelhão, sabe? Eu acho muito bonito. Aqui, ó. Pronto. Daí quando eu vejo que eu apliquei muito assim pra fora... Aí eu venho com um contonete, ó. Tipo, aqui, ó. Que eu apliquei muito pra fora e não precisa, né? Aí eu limpo, ó. Dos lugares que, tipo, não é pra... Não é pra picar tanto. Pronto. E é esse, gente, o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse spa day, ó. Fiz as minhas unhas. Hidratei meu cabelo. E também cuidei do meu... Da minha pele. Não esqueçam de me seguir, tá? Lá no app vizinho, que é arroba ali no incinério. E não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal, tá? Beijos!